Olá, boa tarde, namastê, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, grandiosa tarde de sábado, sábado de poder, aí estamos, né, o final, é, indo para o finalzinho do ano, tá, o ano está acabando, vamos aproveitar, né, para concretizar, para fazer algumas coisas, é, dica muito boa, bom, deixa eu falar, mesa técnica, não vou falar dica coisa nenhuma agora, mesa técnica é o Jean poderoso na nossa naive, né, naive foi ótimo na nossa naive, da vibe, isso Jean, está ruim negócio, volta, da nossa vibe mundial, 95,7, é que eu estou de óculos escuro, não tirei nem óculos, agora que eu estou percebendo que algo estava estranho, entrei, entrei no ar de óculos escuro, Luiz Fernando, pega no meu estajinho óculos de grau, por favor, bom, mesa técnica aqui, o Jean poderoso já fez o cumprimento, meu lado esquerdo aqui, no lado que o mestre fica, o Luiz Fernando, meu assistente, e aqui o programa ao vivo, Jean, é porque eu vim na madrugada, acabei praticamente de sair daqui, nem dormi, já tive que voltar, nem descansei, já tive que voltar, fizemos um programa na madrugada, uma hora da manhã, né, estava aqui ao vivo, né, agradeço a todos que entraram na live, que fizeram pergunta, né, que ainda estão perguntando, a live está bombando ainda, perguntando, na medida do possível, eu vou estar respondendo, pescando alguém lá, na live, certo, e aqui também a live hoje, né, Jean, tem a live da nossa rádio mundial aqui, então, vou responder perguntas sim, todos os ouvintes, né, que ligarem aqui no 31710221, 31710221, ou 32624490, estará tendo as previsões, né, para o ano novo, para 2020, agora sim, né, o mundo vai ficar mais claro, porque eu estava de óculos escuros, né, verdade? Eu estava aqui, sentei aqui de óculos escuros, nem percebi, eu vi que tinha alguma coisa estranha, Jean, mas não sabia, ah, é, não sabia o que era, né, agora eu já sei, agora esse aqui está embaçado, eu mereço. Bom, tem telefone aí, Jean, já vou falando do telefone, já vou atendendo o ouvinte, para dar um ritmo para esse programa, e antes de atender o telefone, já atendendo, quero dizer, o negócio que hoje está mais enrolado do que nunca, é, teremos amanhã a feijoada do seu Zé, tá, feijoada do seu Zé Pilintra, amanhã, todos vamos para o axé do seu Zé, vai ter roda de samba, vai ter marinheiro, vai ter boiadeiro, vai ter baiano, tá, que vão estar fazendo os passes, né, o que é passe, passe, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe o que é passe, mas você vai estar recebendo uma limpeza, tá, uma palavra de conforto, pode estar fazendo uma pergunta, né, para os marinheiros, boiadeiros e baiano, o seu Zé vai estar lá, né, que a festa é dele, a feijoada é dele, ele convidou os amigos e vocês também estão todos convidados, lógico, tem o valor, o nosso WhatsApp é 23727337, 23727337, ele é empresarial, tá, esse número é o WhatsApp sim, você pode pegar maiores informações lá, bora, Gê, olá, boa tarde, segunda-feira, segunda-feira de poder, é assim, quando dá muita interferência, a pessoa que está na linha, a gente não escuta, é, segunda-feira de poder, o que é segunda-feira de poder? O seu Zé trabalha, é, no domingo, trabalha sim, ele vai, né, correr a gira, ele vai ficar lá na festa dele e na segunda-feira vamos ter atendimento particular com o homem da mironga, certo? Aí você conversa com ele, depois já inclui a desobsessão, você sai da sala do seu Zé, já vai para a sala da desobsessão, se precisar acender a vela do seu guardião, a gente deixa acender lá, né? Muita gente voltou, né, aquela demanda de velas, né? Está parecendo um templo, bom, lá é um templo, né? Mas está parecendo uma catedral de velas iluminadas, tudo de bom, gosto muito, amo muito tudo isso. Tem, Jean? Já conseguiu localizar a pessoa? Olá, boa tarde. Boa tarde. Ô, minha filha, com quem eu falo? Com a Neide. Oi, Neide, aqui as linhas estavam, estavam muito congestionadas e eu não estava te ouvindo, ouvindo a pessoa, né? O Jean falou que não estava abrindo para a pessoa. Mas vamos lá, Neide, você fala de onde? Francisco Morato. Francisco Morato, em que que eu posso te ajudar? É que eu, a Siana, não está dor nos braços, dor nas costas, dor em tudo. Eu queria saber se 2020 vai ser bom para mim pela saúde. Se 2020 a sua saúde vai ficar melhor, né? É, é melhor. Data de nascimento? 5 de 12, 56. 5 de 12, filha de Inhansã duas vezes, né? Ah. Então, vamos ver o que que está acontecendo aí com esses falecidos, viu? Muito falecido encostado. Ih, gente. Ih, gente. Nem tirei cartas. Nem tirei cartas, nem vi ainda. Mas, aqui a minha bola de cristal, né, que só estou brincando. Os meus mentores aqui, que trabalham comigo quando eu venho para a rádio e me acompanham sempre, me disse que são falecidos encostados, ok? Como vamos fazer isso? Vamos tirar, né? Eles têm que ir para o plano deles. Eu pensei que meu pai faleceu, meu irmão faleceu. Uhum, uhum, uhum. Vamos lá, um, dois ou três, para eu poder te ajudar. Três. Três. Bora. Calma, microfone. Fica bem. Bom, ela escolheu três, né, Luiz Fernando? Três, é. Três. Você assistiu o programa da madrugada? Você ouviu na rádio? Eu ouvi, eu ouvi. Ouviu? Eu ouviu, às vezes, o U, aí entra você depois. Foi exatamente isso que aconteceu. Você falou, o que essa surpresa está fazendo na madrugada, né? É. É proibido cochilar, viu? Ai, ai. Você escolheu o número dois? Hã? Escolheu dois? Coloquei três. Três. Ai, ai, ai. Gente, de madrugada teve pauleira de música. É. É, de madrugada teve música, né? É. É, teve live. É, foi o que eu te disse, minha poderosa. Aqui, é, saiu a carta da cruz, tá? É, destino, as pessoas, é o que está acontecendo com você, né? Os seus antepassados. Mas que tudo vai mudar. Que tudo vai mudar. É, você perguntou da saúde. O teu problema não é físico, o teu problema é espiritual. Essas dores são espirituais. Porque, como você é filha de Inhansã, a senhora que domina os eguns, né? Que domina os mortos, a sua é Inhansã de balé. E por isso que eles encostam pedindo ajuda, na verdade. Eles não têm consciência de que eles estão te atrapalhando. Eles não têm consciência de que você está sentindo dores. Eles não sabem disso. É porque, de enquanto, eu ouvo a voz, né? Eu penso que a minha filha está chegando, eu vejo ela que chegou. Entendeu, né? Então, vamos fazer desobsessão. Desobsessão. No Mística, nós fazemos... Vou falar da coletiva. Olha, vai ter agora, no dia 26 de dezembro, nós vamos estar fazendo uma desobsessão coletiva. O mestre, eu estou lá, né? Para auxiliar e fazer a sustentação no mar. Então, já vocês que estão ouvindo aí e que queiram fazer uma desobsessão para limpar tudo e entrar um ano novo, assim, com muita energia e abertura de caminhos, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que nós vamos passar todas as informações, tá? Tem bastante gente. Nós temos o maior prazer. Já há cinco anos fazemos essa desobsessão. Acontece coisa, sabe? Impressionante. Porque a gente leva toda aquela coisa, aquela demanda daquele povo, aquelas coisas. E a gente descarrega tudo no mar. A gente faz o decreto. A gente chama o senhor Ogum Beramá. A gente chama o guardião Sete Ondas, tá? E, sem contar a nossa rainha, né? A Yama Já. Que está lá, a gente joga lá pedindo, né? Que para que aquelas pessoas sejam desobsidiadas. Olha, quase que essa palavra não sai. Hoje eu estou terrível. Certo, minha poderosa? Agora você vai agendar uma desobsessão. Você vai começar nas segundas-feiras a acender vela para o mentor Obaloaê. Que cor é a vela? É branca. Branca? Branca. Você vai fazer na sua casa. De preferência na cozinha. Não ela fora, tá? O Obaloaê é o mentor. É o senhor, né? Da vida e da morte. É... Dos mortos. Então, e muita coisa tem aí. Então, segunda-feira, pelo menos três segundas-feiras, você vai fazer. Você vai deixar um copo com água do lado da vela, tá? Com sete galhinhos de arruda dentro. Sete galhinhos de arruda dentro? É, sete galhinhos de arruda. Sete galhinhos. Você vai deixar ali dentro. Tá. Depois que a vela terminar, você vai passar esse arruda que vai estar energizado, consagrado. Você vai passar no seu corpo. Todo. Depois deixa dar uma secadinha e queima na boca do fogão. Pode queimar ele verde mesmo que ele queima. Eu costumo queimar. É uma maravilha. Ele queima rapidinho. Tá bom? É uma limpeza que eu tô te ensinando. Aí, por favor, faça desobsessão. Porque ninguém merece viver com dor. Ainda mais que não é tua. Beijos. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. É assim, Gê. Passa os galhinhos de arruda. Toma o banho de sal grosso. Depois, em cima do banho de sal grosso, joga o manjericão, o banho de manjericão. Eu vou me banhar de manjericão. Você tá aqui, Luiz Fernando? Tá tudo bem aí? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Depois eu te falo. Depois você me fala? Sim. Eita, eu não gosto disso não, hein? Eu acho melhor que nem me fale, né? É, vai pescar alguém aí? Na live? Daqui a pouquinho. Vou atender mais um. Olá. Oi, boa tarde, Súria. Boa tarde, poderosa. Quem é você? É Fabiana, da Formosa. Fabiana? Oi? De onde? Da Jardim Vila Formosa. Jardim Vila Formosa. E aí, minha poderosa, me fala logo a data de nascimento pra gente já ir pros finalmentes. 17 do 5 de 7 e 4. E o que que eu posso te ajudar aqui com o meu baralho cigano? Eu tô querendo largar meu serviço, eu quero que você me fale do ano profissional, por ano que vem. É porque eu quero pedir minhas contas pra eu poder receber meu dinheiro, mas meu coração pede pra não pedir, porque eu tô tão bem no meu serviço. É, tem de nada, tem de nada. A pessoa tá bem no serviço, aí encosta lá um troço e diz, sai, 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 que eu quero ver você sofrendo, sai, sai. Aí você que fica ouvindo essa vozinha, sai, não sai. Não, porque eu quero dinheiro pra mim, porque eu tô precisando do meu dinheiro, quero ver se o meu profissional, é, o meu financeiro, por isso. Então você quer, se você pedir as contas, você vai fazer acordo. Hã? Se você pedir as contas, você vai perder, não é? É. Então, e pra que que vai adiantar esse dinheiro? E pra que que vai adiantar esse dinheiro? É porque eu quero pagar umas contas. Ai, meus deuses, vamos lá. Vamos ver se você deve, se você deve pedir ou não, né? A mulher tá empregada, tá cheia de dívida, ela quer pedir as contas. Aí ela paga as contas e fica desempregada. E aí? E aí arrastando o sofrimento? Vamos dar um jeito, parcelar, fazer acordo. Vamos lá, um, dois ou três? Dois. Dois. Ai, oi, oi, viu? Vou dizer uma coisa pra vocês. Oi. Ai, é pura emoção, né? Aí essa coisa fica perturbando, né? Essa energia pedindo, eu preciso pagar. Olha, tá dizendo aqui nas minhas cartas, não é que eu tô induzindo não, tá? Tá. Não tô induzindo não. Tá dizendo que não é o momento de você sair. Tá. Que não é o momento. Que vai haver um jeito. Sim. Vai ter uma parceria, eu não sei o que você faz, mas alguém vai te ajudar. Tá. Vai ter uma ajuda. Ok? Então, pra você ter mais ajuda, eu vou começar te ajudando já. Tudo bem? Tudo bem. Aceita a minha ajuda? Aham. Então, bora. Quinta-feira. Tá. Vela verde. Vela verde. Bastante semente de girassose em volta dessa vela. Tá bom. O seu nome e sua data de nascimento embaixo da vela. Tá bom. Certo. Vai fazer um banho, até a gente fez pra dinhação, de abertura de caminhos pra prosperidade. Você vai colocar dois litros de água, dois litros e meio de água pra ferver. Quando ela começar a borbulhar, você vai jogar sete pontas de dedos de semente de girassol. Sete pontas de dedos de alecrim. Isso é um banho que eu tô te ensinando pra essa pessoa que vai vim te ajudar. Galinho do alecrim, né? Não. Se tiver galinho, sim, mas se não compra seco. Se for galinho, é sete galinhos. Tá bom. Joga. Deixa uns três minutinhos borbulhando. Apaga. Tá. Ah, o cigano tá falando pra você colocar sete moedas de qualquer valor nesse banho. Logo que colocar a água, já coloque sete moedas de qualquer valor. Tá bom. Esse banho você vai tomar ali no domingo, de cabeça pra baixo. No domingo. Isso. A vela acende quinta. Então eu posso fazer esse domingo já? Já, deve fazer, deve. E quinta-feira, não espere a quinta-feira não. Já acende essa vela logo. Domingo? Domingo também. Tá bom. O dia é quinta-feira, mas vamos ativar. Não tem dia pra você ativar as forças. Aí na outra quinta, quando tem sete dias, você faz outra. Eu quero de sete dias. Olha, vai vir uma proposta muito boa pra você. Vamos ver o ano. É, tá arrepiada. É, tá arrepiada, né? Vamos ver o ano. Aí eu ligo pra te falar. Liga, liga. Eu tô aqui esperando. Tô aqui pra ouvir. Tá bom. Olha, o 2020, tá? Tá bom. 2020, eu tô falando, vai ter muita abertura de caminhos pra você. Você vai se sentir mais forte e segura em todos os aspectos. Ai, tá bom. Tá? A carta da felicidade, o ramalhete de flores saiu pra você. Isso aí é uma limpeza total. Vai ser... Olha, eu sou suspeita pra dizer, né? Porque essas cartas aqui estão tão boas. Vai ser um dos melhores anos da sua vida. Ai, Deus te ouve. Se você fizer tudo direitinho, se você for na linha de Xangô, que vai ser regido por Xangô, tudo vem nos seus pés, tá bom? Tá bom. Beijos, boa sorte. Muito obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal, feliz ano novo. Tudo de bom pra nós. Bom, essa moça que acabou de falar agora, você marcou o nome dela, é Neide? Não, essa não. Essa eu não peguei o nome. Não pegou nem a data? Só a data. Só a data. Essa moça ganhou o ritual dos três arcanjos do dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. Se você estiver ouvindo ainda, viu, minha poderosa? Você acabou de ganhar o ritual dos três poderosos arcanjos, que vai ser dia 5 de janeiro às 16 horas. Primeiro ritual, primeira abertura da casa, primeiro trabalho grandioso. Pesca alguém aí, Luiz Fernando? Pesca? Bom, vamos lá. Teve uma da live de ontem, de uma jogada que não deu tempo, ela tá falando hoje de novo. Diga, minha poderosa. A Simone tá brigando muito com o marido e tá perguntando se separa ou não. Ela é do dia 26 do 5. É, ótimo. Vamos lá, vou perguntar, né? E ele é do dia 29 do 7. 29 do 7, e ela? 26 do 5. Eita, lasqueira. É hoje, é hoje. Já vou fazer logo o ano pra ela. Olha, Simone, é o seguinte, não vai separar coisa nenhuma, tá? Não vai separar coisa nenhuma. Vai retomar o teu casamento, tá? Vai retomar tua força, entrou energia negativa. Eu peço uma desobsessão familiar, tenho muitos casos desse tipo. Desobsessão familiar, que tudo vai chegar onde você quer. Vai parar de perder, vai parar de não ter dinheiro. Vai parar de ficar essa cobrança, porque é tudo dinheiro lá. É cobrança, e puxa daqui, puxa de lá. E a espiritualidade dela, a vibração dela baixa. Aí fica essa confusão. Mas não vai separar. Pior sem ele, ouviu? Ruim com ele, pior sem ele. Escuta o que eu tô te falando. Tudo bem? Depois, ah, eu quero voltar. Aí o cara já arruma outra. Se é que já não tem. Não é verdade? Aí joga de presente, ó. Joga, vai embora. Aí dá pra outra de presente, depois quer de volta. Tenho vários casos assim também. Ano 2020 pra você, Simone. O seu destino sendo provado, tá? Toma cuidado com os falsos amigos. Seleciona, tá? Recicla suas amizades. E vai procurar se encontrar nesse mundo. Vai procurar fazer cursos profissionalizantes. Cursos dentro da espiritualidade. Vai se elevar, minha filha. Vai dar orgulho pra esse marido. Beijos. Não é assim, Jean? Não é assim que ela joga umas coisas pra gente decidir? Quer dizer, joga aqui pros comunicadores da Mundial. Eu separo, eu fico ou separo? Não é? Então, não é assim? Então, a gente fica aqui numa saia justa. Mas como eu vou pelas cartas mesmo, né? Eu não tenho essa, porque por mim eu nem respondia isso, né? Olá, boa tarde. Boa tarde, Súria. Oi, que prazer. Quem eu falo? Um homem, uma voz masculina aqui na tarde de sábado de poder. Olá, poderosa. Aqui quem fala é o Alain. Alain. Você fala de onde, Alain? Falo de Suzano. Alain de Suzano. Beijos, abraços pra toda a galera de Suzano. E o que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Súria, eu sou publicitário e estou trabalhando atualmente numa agência, mas eu não aguento mais trabalhar nessa agência. E, pela verdade, eu estou desiludido com a profissão também. Eu queria saber se está favorável para eu sair da agência e mudar de profissão, fazer uma transição de carreira. Só que o problema é que eu não sei aonde que eu vou. É hoje. É hoje. É hoje. Eu vou passar atrativo de canela para todo mundo aqui, ó. Atrativo de canela, abertura de caminho profissional, prosperidade na casa, no comércio, tá? Muda a tua vida. Atrativo de canela, consagrado pelos ciganos da prosperidade. Ciganos Dourado. Esqueci o nome do cigano. Do clã dos ciganos dourados, que é aqui com a canela, tá? Que eu já mostrei. Como você pode adquirir isso aqui no Mística. Ah, e a gente está com uma promoção muito legal. Você compra aí e você fala onde é a estação do metrô, onde você vai estar, que nós vamos entregar. Não vou eu. Não vai ser eu que vou entregar, tá? Nem eu. Nem ele. Nem ele. Eu queria ser, mas tudo bem. É, nem ele. Ele disse que nem ele, entendeu? Vamos arrumar alguém para entregar. Mas o que a gente vai entregar, vai entregar. E se você quiser também abrir os caminhos para o amor atrativo de rosas, tá? Da energia das ciganas do amor. Data de nascimento? 23 de sete de 1970. Eita, cabeça dura. O que eu faço contigo? Vamos lá. Um, dois ou três? Dois. Dois. Ó, vamos jogar. Deixa esse ano quieto, do jeito que está. Vamos trabalhar essas vibrações, tá? Tudo para o ano que vem. Já vou fazer as previsões. Por quê? Porque o ano que vem vai ser regido por Xangô. Uhum. Tá? Aí já falam que é Xangô e Iemanjá. Eu vou focar só em Xangô, porque quando... A gente vai focar, que está todo mundo falando, que está sendo visto. Eu vou focar. Mas Iemanjá, que seja bem-vinda. Odoiá, minha mãe. Que seja muito bem-vinda para limpar, né? Com as águas salgadas do mar, levando tudo o que não serve. Poderoso. Precisa tirar a magia que mandaram para você. Ixi, Maria. Vai tirar, tá? Uma mulher. Mandou fechar seus caminhos. Você não ficou com ela, ela também falou. Mas ela não era para isso, não. Mas aí fechou tudo. Ok? Caramba, você está me dando até arrepia aqui. É, arrepia, arrepia. Tira. E quando você sabe? Dá para ver quando que foi isso? Deixa eu ver aqui. Não mostrou, não, mas... Mas não foi agora. É, não, faz mais de um ano isso. Mais de um ano? É. Eu te creio. Mais de um ano. Não sei se você teve sócia, não sei se você... Não sei o que foi, mas foi uma mulher que fechou seus caminhos. Bom, previsão. Previsão. Não, eu tenho que falar a verdade para você, né? Previsão. Previsão para o ano que vem. Seja esperto. Saiu a raposa. Se cuide. Saiu a carta 16 às estrelas. Se apegue com o povo cigano. Santa Saracali. Toda essa linha, né? É cigana, te protegendo. E, lógico, tira esse urso aqui. Eu estou mostrando na live. O urso que saiu para você. Magia. Ok? Então, você tem que tirar. Pode contar com a gente, que o mestre trabalha muito bem com isso. Ele vai lá no Campo Santo, né? E ele não... A gente não sabe quem foi. Então, tira de você e vai para quem mandou. Não é isso? É a lei. A gente não manda de volta porque a gente quer. Quando a gente tira aqueles trevosos que foram mandados para te atrapalhar, eles vão pedir cobrar a pessoa. E agora? Eu não tenho mais quem sugar. Eu vou sugar você mesmo. Então, não faça nada de mal para ninguém porque volta para você. Poderoso? Tá. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Você também. Faça uma consulta pelo WhatsApp que eu já vou ensinar você a colocar algumas coisas no teu quarto. Tá. Para começar já a eliminar isso. Tá. E se você puder ir até o Mística numa gira de Guardiões de Exus, é muito bom. Tá. E aí, tem que se cuida. Raposa diz, se cuida. Se cuida para poder brilhar. E você vai mudar de profissão sim, porque vai... Vem outra profissão para você. Outra coisa. Não é essa, não. Beijos. Ano que vem, né? Ano que vem. Esse ano já acabou, né? Boa sorte. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Daqui a pouco já estamos falando de Carnaval. Só para rimar, gente. Bom. Negócio é o seguinte. Temos pouquíssimo tempo para divulgar o nosso trabalho. As consultas ainda estão em promoção. Tá. Até o dia 21 vamos estar em promoção. É. Consultas estendidas valem muito a pena. Tem um retorno. Você já ancora o mentor, já faz desobsessão. É um pouquinho mais o valor do que a de 142. Eita. A de uma hora. Reclui a desobsessão. Já falei o preço. Isso, mas não. Bom. E a de meia hora também, né? É. Ganha os arcanjos. Não. Meia hora não ganha nada. É só de uma hora. E a estendida. Ok. Ah, mas você vai lá que você ganha. Cigana lá. Eu nunca vi cigana tão... É. Coração mole. Fica dando as coisas para a pessoa. Dá presente para um. Dá presente para outro. Mas tudo que a cigana dá, eu recebo em dobro. Né? Diz que cigano não dá nada. Viu, Jean? A minha cigana. Oh, que cigana amorosa. Ela dá as coisas para os outros. Ela ajuda os outros. Ela pega o povo no colo, né? Luiz Fernando. Pega a causa do povo. Por isso que eu estou aqui. Tá certo. Por isso que eu estou aqui. Não me chama para fazer mal para ninguém, não. Porque não é da minha linha. Não é da minha área. Tá? Nem para quem manda mal para mim, eu mando de volta. Eu deixo que o universo resolve. Eu falo, eu faço a minha parte. Quem fizer a dele, que se lasque. Né? Que se lasque. Que vai mandar coisa para mim. Tá doido? Bebeu? Né? Perdeu a noção do perigo? Bom, Jean. Por falar que perdeu a noção do perigo, eu não perdi, não. Eu estou sabendo que já está acabando, né? Tchau. I have to go now. I have to go now. Gente, feijoada do Axé. Feijoada do Seu Zé. O valor antecipado ainda dá tempo de você depositar. É R$ 25,00. E se você for amanhã, na hora, é R$ 34,00. Se você for em duas pessoas, a gente faz o R$ 25,00 para você e para a pessoa que você levar. É certo? Não é, Luiz Fernandes? Luiz Fernandes, lancei isso agora. Segunda-feira, o Seu Zé Penitra vai estar atendendo o Particular. Praticamente é a última do ano, não é? Sim.